Paz, senhora, a todos. Alguém está nos vendo aí? Poderia deixar um comentário? Estamos aguardando a entrada do pastor Flávio Amaral. Só um momento, estamos... ...fazendo as devidas configurações. Cadê esse povo abençoado? Aleluia! Paz, senhor, Flávio, o pastor Flávio Amaral. Paz, senhor, meu querido, tudo certo? Tudo certo, agora eu acredito que estamos online. Recebi uma notificação, estamos aí com dois, já... ...duas pessoas online, eu estou vendo aqui. Agora é uma certeza, deu tudo certo, me desculpa aí as dificuldades iniciais, né? Na verdade, é a primeira live do canal. E é uma honra, é um prazer enorme ter como primeiro participante, né? Primeira live, o pastor Flávio Amaral, que é um homem de Deus, que eu admiro grandiosamente, eu, minha família. Sua família, pastor, está debaixo dos nossos joelhos. Nós oramos por você. E admiramos grandemente seu ministério, acompanhamos o seu canal, enfim. Conheceu o canal desde, praticamente, desde que ele passou a existir, né? Digamos assim. Então, eu posso acreditar plenamente na chamada de Deus na sua vida, pastor. E hoje nós vamos falar aqui um pouco da sua vida, né? Na verdade, a live não é pra contar o seu testemunho, mas muitos aí não conhecem a sua história, ainda não sabem, não conhecem o seu testemunho. Então, dê assim uma breve resumida sobre a vida do pastor, sobre o seu testemunho, enfim. Pode falar um pouquinho da vida do pastor, do ministério do pastor? Bom, hoje eu estou casado com a Andrea. Eu tenho uma mulher linda, maravilhosa, que é uma alegria na minha vida. É algo que eu não acreditava. Eu vivo um milagre de Deus. Eu não acreditava que um dia eu seria feliz como uma mulher. Nos momentos que eu estou... Quando eu estou mais triste, preocupado, angustiado, a minha força vem de Deus, mas o carinho, o amor vem da minha esposa. Ela que me abraça, ela que segura uma... Como é que eu posso dizer? Ela segura a onda, né? Ela segura... Ela segura, assim... Eu não sei qual é a palavra correta da qual eu quero dizer. O que a Andrea suporta pelo meu ministério, pela minha vida, pelo fato de um dia eu ter sido travesti. Eu decidi mudar de vida aos 31 anos quando me afundei na droga e fui ao último estágio da prostituição e da homossexualidade. Sei bem, sei muito bem que a homossexualidade não é apenas um pecado. Pecado, prostituição, adultério, lascívia. A homossexualidade é algo que destrói. Destrói os princípios cristão, destrói a família, destrói a vida da pessoa. A homossexualidade, o pecado da homossexualidade, destrói tudo pela frente. As pessoas que se entregam às paixões e fames, elas são cheias de maldade. A própria Bíblia diz isso. Cheio de malícia, de maldade, malignidade, detradores, aborrecedores de pais e mães, infiéis, invejosos, cobiçosos, avarentos, mercenários. Essa é... São. Não é, não. São. São muitas... São muitas... São terríveis quem vive essa prática. E aos 15 anos eu me entreguei à homossexualidade, porque até os 31 anos eu fui gay, fui transformista, fui travesti, fui dono de bar, gay, de boate, de lésbica. Eu também fui dono da rua, do pedaço, cafetinei, vivi uma vida muito dissolúvel, imoral e perversa, e também violenta. Tive uma vida violenta. Me envolvi em crimes, me envolvi em tentativa de homicídio, fui preso, tentei tirar a minha vida quatro vezes, me relacionei com homens, com mulheres, com lésbicas, com bissexuais, deixei o cabelo crescer, viria um travesti, participei de concursos de beleza, fui convidado para fazer participação em novela, não consegui porque a droga não deixou, fui viciado em cocaína, viciado em maconha, fui viciado em crack. Tomei pírolas, a única coisa que eu não fiz foi injetar na veia, mas quase, viu? e odiava a Deus, odiava tudo e a todos, e odiava a minha própria vida. E a gente tem mais de três mil vídeos no YouTube, mais de três mil vídeos, e todos eles eu digo, todos eles eu digo que eu era um travesti, em todos eles eu digo que Jesus me salvou, me tirou do lamaçal, do pecado, me tirou literalmente do escoto, vivendo nas ruas, porque depois de viver o luxo, e a esborna, e a lacíbia do mundo, eu virei, me tornei mendigo de rua, virei mendigo, fui morar nas cracolândias do Brasil. Eu me envolvi em uma briga e levei uma taca de sinuca na boca, onde deformou a minha boca. Até hoje, eu estou tentando reconstruir os meus lábios, passando por cirurgias. Eu perdi alguns dentes da boca, nenhuma briga muito feia, e fiquei todo deformado, cheio de furúnculos pelo corpo, adquiri dezenas de doenças venéreas e apodreci. Eu fiquei pesado aproximadamente de 39 a 40 quilos, bem magrinho, conjuntivite dos olhos, os meus órgãos todos destruídos de doenças, agonorreia, hemorroida, hepatite, sípeles, e muitos, mais de cem, eu cheguei a contar 150 furúnculos pelo meu corpo. Eu já disse isso em todos os vídeos no meu canal. Eu criei um canal há quatro anos atrás para refutar, para desfazer, para contra-atacar, para reagir a um vídeo de um rapaz que foi na Luciana Gimenez e foi lá de rapazinho, Tiago, foi lá Tiago, ele foi na presença do pastor deputado Marcos Feliciano, foi lá dizer que Jesus curou ele, libertou ele, transformou ele, e um ano depois ele apareceu lá xingando Marcos Feliciano, xingando a psicóloga Marisa Lobo, dizendo que era tudo menteira da igreja, menteira, 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 e cuspiu, e xingou, e ofendeu, e voltou, voltou a sua realidade sem fé, a sua realidade incrédula, miserável, e sua condição homoafetiva, e depois desse Tiago voltou a ser o Talita, a Talita, e fez pior, roubou, mentiu, enganou, aprontou o diabo no meio de nós, e botou Prost de volta, tirou o órgão genital, mora lá em Paris, gravou um vídeo xingando todo mundo, e eu gravei um vídeo rebatendo as coisas que ele disse, pois ele ficou um ano na igreja. Então o seu canal, na verdade, surgiu, surgiu disso, surgiu dessa situação, surgiu, depois disso, você não imaginava que esse canal ia crescer, e que ia virar parte do seu ministério, não imaginava isso. Não, na verdade, depois desse vídeo que eu fiz, para combater ele no Face, a filha da Andréa mais nova, a Débora, colocou esse vídeo em um canal, ela fez um canal, ela que fez o canal, a Débora fez um canal, Flávio Amaral, colocou esse vídeo, e a Andréa fez um vídeo de fotos, colocou um vídeozinho com as fotos de como eu era antes, e daí foram mais de mil inscritos em um mês, em um mês eu alcancei mil inscritos, e ele foi crescendo, crescendo, e eu comecei a usar esse canal para pregar a verdade, daí veio um travesti atrás de nós, Graziella Sampaio, aí a Graziella em uma semana voltou a ser Marcelo Messa, aí a gente entrou em campanha nas redes sociais, tiramos a prótese do peito, foi até quem nos ajudou, Anderson Silva em Brasília, tirou dele de mais quatro, aí nós entramos em contato com outros ex, ex-travesti, ex-gay, e começamos a ser agendados em muitas igrejas, começamos a fazer vídeo nas redes sociais, aí comecei a pregar a palavra, romano, ciágo, comecei a ler mais e mais e mais a Bíblia, eu já havia lido a Bíblia duas, três vezes em uma casa de recuperação, eu já tinha quase dez anos na presença de Deus, porém, eu era cobrador de ônibus, eu trabalhava de cobrador de ônibus numa empresa daqui de São Paulo que exerce lá em Brasília, a Piracicabana, antes estava ali na Viplan, empresa de ônibus, de cobrador, eu já estava, eu tinha tirado carteira de motorista, eu na vida de travestismo eu nunca tive documento, então eu tirei documento, identidade, reservista, título, fiz uma carteira de trabalho e corri atrás jejuando, eu orando, buscando a Deus, Deus foi abrindo as portas e eu entrei para uma empresa e fui trabalhar, trabalhando, discutindo, conversando, aprendendo, caindo, levantando, sofrendo, chorando, gemendo, mas nunca desisti de ficar firme no Senhor, foi quando eu conheci a André conheci a Andréa, pedi ela em casamento, em dois meses nós namoramos, noivamos e casamos, dois meses, eu já tinha meu quartinho montado, dois quartinhos, dois cômodos, eu tinha cama, guarda-roupa, uma poltrona no quarto e no outro quarto eu tinha um sofá, um rack, uma TV, uma mesinha de três cadeiras, uma geladeira novinha, um fogão e um armáriozinho de três portinhos, tudo branco. Inclusive, eu não contei ainda meu testemunho da minha vida sentimental, mas minha esposa acho que bateu quase todos os recordes, eu vi ela pessoalmente, 30 dias somente e casamos, na verdade, assim, namoramos seis meses à distância, mas pessoalmente, devido ao fato da distância de mais de 3 mil quilômetros, não tínhamos como, na verdade, namorar. Então, Deus prometeu à minha esposa que ela casaria sem namorar, para você ter uma ideia, e se cumpriu e o ministério está acontecendo, é um pouco parecido, também não tinha absolutamente nada para casar, foi realmente sim, Deus que fez, foi um testemunho que ainda eu vou contar, porque meu canal é muito jovem ainda, mas pode continuar. Eu era muito novo, em relação a tudo isso que está passando na minha vida, eu não tinha fé, eu não acreditava, sempre quando eu ia nas igrejas, Deus usava alguns pastores e usava alguns profetas, que eu acredito que ser profeta é quando eles falam e acontecem, então eu posso contar nos dedos que alguns deles disseram para mim que tudo isso iria acontecer, que Deus ia soprar o meu nome na terra, que eu ia ficar conhecido, reconhecido, que Deus ia me sustentar, até então quando eles diziam que Deus ia tirar eu do emprego e colocar na obra, eu não aceitava muito, eu tinha muito medo de depender de igreja, de crente, mas hoje eu sou totalmente dependente das coisas de Deus, Deus usa mesmo igrejas e crente para cuidar de nós, hoje eu tenho minha vida estruturada, eu tenho minha vida normalizada, eu trabalho na obra do Senhor, eu sou compulsivo na questão de correr atrás, de ir atrás de pessoas para ajudar, eu fico doido, doido, doido quando eu vejo travesti aqui em Itaiaí, eu moro em Itaiaí, no litoral de São Paulo, aqui estão travestis que ficam perambulando nas ruas, drogados, jogados na rua e toda vez eu passo na rua falo para ele, vou te levar para casa, aí ele ri, não vem o dia que ele quiser, lá em Brasília também eu encontro com os travestis drogados de rua, na rua, alguns da minha época, alguns que viveram, se drogaram junto comigo, eu abraço, beijo eles, dou um beijo bem forte, um abraço bem apertado e falo eu amo vocês e eu ainda vou tirar vocês dessa vida, eu entendi o meu chamado, aceitei o meu chamado, eu conheço uma palavra, eu prego sempre essa palavra, Romanos 6, 19 diz, assim como usou o seu corpo, os membros e órgãos para servir a imundice, agora vai servir a justiça e a santificação, então do jeito que eu era cafetão, agora do jeito que eu era usado para o mal, Deus inverteu, eu não sou cafetão mais, eu sou um cuidador, me chamavam de mamãe na rua, hoje me chamam de paizinho, de pastor, hoje eu coloco dentro de casa, abraço, dorme aqui no sofá, dorme no quarto, até a gente ter a nossa chácara, casa de apoio, eu quero ter um lugar ainda para cuidar deles como um abrigo, não é casa de recuperação, não é albergue, não é clínica, não é nada disso, é a minha casa e eu coloco nela quem eu quero, então eu casei rápido, a Andréa aceitou, viu, a Andréa aceitou esse chamado do meu lado, foi agora mesmo para a igreja para uma reunião junto com o Diego, temos dois aqui em casa, estamos cuidando de três rapazes, só que dois deles estão lá na netinha, na verdade tem três deles lá na netinha, em Brasília, e um apenas aqui comigo, porque os que estão lá vão tirar silicone do corpo, então nós estamos aí lutando, irmão, lutando para fazer essa obra de Deus. Lembrando a todos que o seu trabalho não é forçar alguém a sair da homossexualidade, que há essa concepção de que a gente quer forçar, não, na verdade, aqueles que querem ser ajudados procuram o pastor, é diferente, porque há essa questão de que há uma forçação de barra que a gente quer forçar, não, muito pelo contrário, eu acho que a militância LGBT é quem quer forçar que todo mundo se torne homossexual, ou que pelo menos ninguém contraria a opinião deles, essa é a verdade, a gente não pode contrariar, não pode ter uma opinião contrária a eles, porque senão é julgado crime, é homofobia, enfim, para mim, homofobia é a gente querer bater, é a gente querer longe da gente, a gente não conseguir comer sentado a uma mesa onde ali tem homossexual, eu não tenho esse problema, o pastor muito menos, inclusive coloca homossexuais dentro da sua casa, travestis dentro da sua casa, isso é homofobia, porque, ao meu ver, o homofóbico de fato é diferente, é aquele que quer fazer o mal, é aquele que quer bater, é aquele que não consegue ficar dois metros próximos, na sua concepção, o que é homofobia? A homofobia é quando você quer agredir uma pessoa por causa de sua condição, sua condição sexual, a homofobia é um crime gerado à morte, crime relacionado à morte, é você quer, eu já fui vítima de homofobia, eu já apanhei nas paradas de ônibus, eu já apanhei na cara por ser gay, eu já apanhei, a homofobia é agressão física, agressão física, é tentativa de homicídio, é homicídio, é não concordar com a homossexualidade, não concordar com as práticas, não aceitar as práticas, isso não é homofobia não, é liberdade de expressão e é conceito, não é pré-conceito, é conceito, eu tenho o conceito de que homossexualidade é pecado e é um erro muito grande, é um grande erro um homem querer se apaixonar por outro homem, querer se pegar com outro homem, uma mulher se apaixonar por outra mulher, não é o sentimento que está errado, é a pessoa, ao invés de nós amar uma mulher, se apaixonar por uma mulher, homens andam amando andam na contramão das coisas corretas, estão fazendo o contrário. Outro mito que tem que ser derrubado é que não há um caminho de volta, que é o que todos eles falam, olha, não existe ex-gay, não existe ex-travesti, não existe nada disso, quem é uma vez é para sempre, não existe isso, se a homossexualidade vai desejar outro homem para o resto da vida, inclusive estava em um debate, e aqui eu faço até uma pergunta de como você pensa a respeito disso, era um jovem gay, ele entrou em debate comigo, claro, respeitosamente, e ele falou para mim que não existe ex-gay, porque mesmo que a pessoa ela deixa a prática da homossexualidade, ela continua desejando, então na verdade ela não é um ex-gay, assim, a minha pergunta é, na sua opinião, quem ainda sente um desejo com outro homem, ele é ex-gay, basta ele ter abandonado as práticas, ou na sua concepção só é um ex-gay, enfim, a partir do momento que ele não tem desejo mais algum por outro homem, qual a sua opinião sobre a respeito? Olha, o salvo não é apenas salvo, não é quem deixa o pecado, salvo é quem deixa de gostar do pecado, porém, deixar o pecado já é o princípio, já é maravilhoso a pessoa abandonar as práticas, seja adultério, ou homossexualidade, ou prostituição, então vamos lá, ex-gay é considerado quando ele não faz mais, quando ele não pratica mais a homossexualidade, ainda que sinta vontade às vezes ou desejo, mas ele rejeita, ele domina a sua carne, ele domina o seu querer, meu corpo, minhas regras, eu decido com quem eu me deito, se um homem nunca mais quer saber de deitar com outro homem, ele é um ex-gay, se ele conseguir deixar os desejos, melhor ainda, mulher deixou de se deitar, de usar a outra mulher como ou usa o homem, ela deixou de ser lésbica, se ela deixou de gostar, melhor ainda, porém, existe alguns que vão lutar a vida toda por um bom tempo, porque eu já tenho 15 anos que estou na presença de Deus, já vou para 16 anos, e tenho 6 anos de casado com a Andréa, já me relacionei com mulheres, então, eu não tenho mais vontade, eu sinto nojo quando eu lembro de tudo que eu fiz, então, eu não quero, não tenho vontade e não tenho desejo de me relacionar com outro homem, por quê? Porque eu substituí, eu substituí o que eu fazia com homens, hoje eu faço apenas com a minha mulher, sexo, eu faço com a minha mulher, então, não tenho desejo, não tenho vontade, não tenho anseio, não tenho pesadelo, não tenho sonhos, eu passei dessa fase, a Bíblia diz isso, sujeita a Deus, resiste o diabo, ele fugirá de vós, o desejo homoafetivo é algo que está no comportamento, no desejo lascivo, na mente, por isso a Bíblia ensina em Romanos 12, aprenda a renovar sua mente, para que saiba qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aprendei o que é fazer a mente, trabalha isso, expulsa da mente, por isso que Salomão disse, de tudo que se deve guardar, guarda sua mente, coração, pensamento, é deles que precede a saída, as fontes da vida, ocupe a sua mente, o pensamento, com coisas que são de Deus, por isso em 1 João, por isso a Bíblia ensina, pensa nas coisas que são de Deus, pensa nas coisas que são do alto, não fique materializando pecado na sua mente, os olhos, o que dizem Mateus, os olhos são a cadeia do corpo, se o seu olho for bom, todo o seu corpo é bom, se você pegar os seus olhos e ficar olhando para as coisas más seu corpo é treva, por isso a gente tem que olhar para as coisas boas, pensar no que é de Deus, agir conforme a palavra de Deus e muito rápido, muito breve, desejo, vontade, coisas mundanas, coisas carnais vão fugir de você, você vai descer. Eis quem? Enquanto aquele que larga, que deixa as práticas. em que momento que o pastor indica que alguém que o pastor esteja ali ajudando a sair da homossexualidade, enfim, os meninos que estão aí com você, em que momento você indica a eles a procurar uma mulher e se casar, quando todos os exércitos sumirem ou não? Olha, a Bíblia vai dizer que muitos, eu falo de eunucos, muitos seriam castrados para cuidar de seus reis, alguns nasceriam sem desejo sexual, eunucos não é a mesma coisa de gay, é aquele desejo que nós chamamos de o ceribato, ceribatário, né? Foi o que a igreja católica fez, adotou o ceribato, adotou que os homens ficassem sem mulher, mas a maioria fica sem mulher, mas está com homem. Muitos padres, e eu fui abusado por padre, viu? Fui abusado por pai de santo, fui, eu fui abusado por padre e pai de santo, eu nunca fui abusado por evangélico nenhum, porque eu me tornei evangélico aos 30 anos, e quando eu era criança, eu aceitei Jesus como meu salvador, mas com 14, 15 anos, eu virei e fui gay, não se firmei na igreja. Depois de muitos anos, foi que eu voltei com tudo para a igreja, entendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Necessariamente, o homem, o gay, o ex-gay ou travesti que deixa de ser travesti, porque servir a Deus sendo travesti não tem condição nenhuma, não pense que você pode servir a Deus da mesma maneira que é, porque não pode, eu entendo que necessariamente você ou eu ou qualquer um não é obrigado a casar. Se você conseguir ficar sozinho, castigando a sua carne, renunciando a sua natureza pecaminosa, meu Deus, isso não vale só para quem é gay, não. Vale para quem é mulherengo, vale para quem é prostituto, vale para quem gosta de se masturbar, gosta de pornografia, vale para esses homens galinhas, sem vergonha, adúltero, vale. Tem o que mais tem, poxa vida, se você conseguir castigar a sua carne, se você conseguir arrejeitar o seu pecado, dominar o seu bilal, se conseguir dominar o seu órgão genital, melhor que fique só. Não é? Paulo não disse isso na Bíblia, bom seria que vocês ficassem sozinhos, que tivessem mais apego às obras de Deus, mas para quem não consegue ficar sozinho, quem vive morrendo embaixo do chuveiro, quem vive, não pode ver um popozão, não pode ver um corpo, não pode ver uma imagem, não pode ver nada, vai se casar, arruma uma mulher e se casa, é o meu caso. Eu vivia oscilando na fé, além de oscilar na fé, eu vivia caindo no começo da minha caminhada, eu caía, eu cheguei a cair com homens e com mulheres, cheguei a cair também nas drogas, até o terceiro ano na igreja, mas eu nunca desistia, eu ia para a igreja, orava, jejuava, lia a Bíblia e os olhos e a vontade e o desejo, foi que eu entendi que eu não podia servir os dois, eu não podia continuar no mundo, beliscando o pecado, ir para a igreja, falar em línguas estranhas, orar e dizer que Deus é lindo, eu tive que fazer uma escolha, você tem que fazer uma escolha, e eu escolhi Deus, eu escolho Deus, e para escolher a Deus, para escolher viver para Deus, tem que deixar a prostituição, a lascivia, o que fala em Galatas 5? as impurezas da carne, a imoralidade sexual, tem que deixar, soltar, não se masturbar, solta o trem, solta o bicho, solta o coisão, vai orar, vai ler Bíblia, vai olhar para as palavras, vai ver vídeos evangélicos, filmes evangélicos, coisas que edificam a sua vida, o povo está na igreja, evangelista Cléuves, mas está com o pezinho no mundo, está vendo, está o popozão, está vendo, vídeo pornográfico, está vendo o TikTok, TikTok é uma miséria, você liga o TikTok, você já vê o capeta já dançando na tua frente, tem que ir rapidinho, né, as pessoas ligam a internet, hoje em dia, não precisa ninguém pagar para ver sexo, para ver pornografia, para ver o que não presta, pênis, vagina, peito, popozão, hoje em dia, não precisa nem pagar, está lá na internet, o wi-fi tem em todo lugar, então, esses aplicativos, essas coisas, esses aplicativos, eles estão bestializando, as mulheres, não é só, pensa em dançar, para por like, por curtida, por comentar, é dança para aqui, dança para lá, estão bestializadas, coisas que eu fico vendo ali, que eu falo, aonde é que as pessoas estão parando, sendo guiadas por esses aplicativos, que são feitos, com a intenção de bestializar a população, a intenção é essa, a intenção, os meninos, as meninas, as adolescentes, os jovens, são tudo bestializados, é o governo do anticristo, meu querido, tudo que vai de contra, a palavra de Deus, a destruição da família, a erotização das crianças, o sexo precoce, o aborto, a destruição do casamento, o divórcio, o adultério, eles são tão cara de pau, que eles não falam nem traição, eles falam em divisão, o amor não trai, o amor divide, quem é que vai dividir esposa, quem é que vai dividir a pessoa amada, que coisa do inferno, não está vendo, notando, sentindo que tudo isso, é coisas do diabo, eles falam tanto que não acreditam em Deus, mas falam no diabo, né? Exatamente. Outra pergunta, pastor, como é o seu trabalho, na libertação, de um ex-travesti, porque assim, o travesti que ele deseja mudar, ele tem, a maioria deles, boa parte, pelo menos pelos testemunhos, que a gente ouve, eles têm muitos traumas, são muitas camadas que têm que ser quebradas para eles conseguirem a libertação, por exemplo, um possível abuso sexual que ele tenha vivido durante a adolescência, ou até mesmo quando era pequeno, a inexistência de uma família, até porque talvez alguns já foram até completamente abandonados, pelo pai, pela mãe, os hábitos que eles carregam por muitos anos, então, o desejo também que eles têm de voltar sempre, né? Para a homossexualidade, como que o pastor lidar com tantas camadas, porque são muitas, né? Para serem quebradas, como é tratado tudo isso dia após dia, para que realmente a pessoa tenha a força de dizer, não, eu vou conseguir e chegue até o fim. Quando um travesti vem para Jesus, o primeiro passo é entregar a vida dele para Jesus. primeiro passo, o segundo passo é deixar a velha natureza, abandonar as práticas, ainda que sinta vontade, precisa abandonar, é tomar uma atitude de vida, tomar uma posição. O terceiro passo, deixar a veste, largar a vestimenta, o corpo passa a ser morada do Espírito Santo, vai se alimentar de Deus, da palavra, do jejum, da oração. Se tinha cabelo grande, vai cortar, se tinha prótese, vai tirar, se se maquiava, para de se maquiar, se vestir de mulher, para de se vestir de mulher, escondia o bilal, vai soltar o bilal agora, vai ficar solto, vai usar cueca, não vai mais usar calcinha, prendendo nada. Quem é travesti, quem viveu o travestismo, quem convive com travesti, sabe do que eu estou falando. Ao invés de deixar o trem soltinho, quietinho na cueca, estica, esconde, aperta, amassa o bicho, moe o trem, fica todo destruído. E o peito masculino, bota uma prótese, bota silicone, tá aí, um bocado destruído. Tem um lá em Brasília, que tá com a cara toda deformada de silicone, peito, corpo, pobrezinho do André, vai fazer a cirurgia agora pelo SUS. O corpo todo destruído de silicone. O que tem que acontecer? É um processo longo, árduo, espinhoso, difícil, vai passar prova, vale, deserto, dificuldade, tempestade, vento, tudo que a Bíblia diz, eles vão passar espiritualmente até se firmar. Vai passar pelo teste do tempo. Vai ter um tempo determinado para todas as coisas. Então, eles vão ser trabalhado a paciência, o esperar, o crer sem ver, vai crer sem ver, vai viver pela fé, vai viver verdadeiramente a Bíblia na sua vida. E eu, eu aqui, Flávio Amaral, sou esse braço pequeno, mas é braço de Deus. Eu sou aqui o apoio, o abraço, o ombro amigo. Se tiver que fazer companhia nas redes sociais, eu passo para alimentar, pagar um aluguel, pagar uma água e luz, tirar a prótese, cortar cabelo, comprar roupa. Nós fomos com um deles, o Ariel Valdo, lá no Braz, compramos dois mil reais de roupa para ele, nós tiramos a prótese de alguns, compramos mala, roupa, levamos para algumas igrejas, fazemos conferências, congressos, fazemos reuniões, adoramos a Deus, eles vão vendo, vivendo e convivendo e tendo a certeza que a felicidade não está em sexo, a felicidade não está em pênis, a felicidade não está em corpo, a felicidade não está na homossexualidade, a felicidade está em Jesus. Com ele nós podemos todas as coisas. Podemos rejeitar o nosso desejo, podemos rejeitar a nossa vontade, podemos rejeitar o mundo, os pratos do inferno e adquirir de graça, pela graça, o reino de Deus. O que Jesus disse para aquele menino rico? Falta uma coisa. Vende tudo que tu tem, divide com os pobres e me segue. Aquilo ali é um teste, porque Deus não quer dinheiro de ninguém. Se ele dissesse, sim, senhor, eu vou vender tudo, eu vou dividir com os pobres, Jesus ia dizer, o que precisa não? Não precisa vender nada não. Vem e me segue. Porque o ministério de Jesus foi sustentado por um monte de mulheres e homens. O nosso ministério é sustentado por pessoas do canal do YouTube, que apoiam, que ajudam, que contribuem, que cooperam para ajudar esses meninos. Eles, ao meu lado, andando comigo, passam a ver, não só crer, que é possível viver sem essa vida homoafetiva. Daí o casamento acontece. Tudo vai acontecer. O que a Bíblia diz? As coisas, as outras coisas, vão ser acrescentadas. Eu fico impressionado como a igreja odeia, a igreja não generalizando, obviamente, mas, digamos assim, muitos crentes, essa é a palavra certa, como há um grande número de crentes que odeia esse evangelho aí que você está aprendendo. Odeia. Odeia a renúncia, o meu canal, com os poucos vídeos que eu tenho, inclusive, para mim, foi uma curiosidade. Quando eu fui ver as estatísticas dos meus vídeos, eu vi que a maioria dos vídeos onde há uma palavra de confrontação, eu perco inscritos. Então, está lá, menos 3, menos 10, menos 20, menos 30, menos 50. Em quais vídeos? Sempre nos vídeos onde há uma confrontação. Por exemplo, eu tenho um vídeo que fala sobre perdão e eu perdi um monte de inscritos neste vídeo porque eu disse que a pessoa tem que perdoar aquele que ofendeu. Os crentes, eles não querem mais saber da renúncia, do perdão, da santificação. Aliás, eu não sei nem o que fazer na igreja porque a Bíblia é renúncia, a Bíblia é confronto. Esse evangelho aí que você está pregando aqui durante esse tempo e as pessoas, elas não querem ser fiel. Nós precisamos ser fiel a Deus. Precisamos todos os dias ser fiel a Deus. Se uma alma, eu sei de um satanás usado pelo inferno, um tal de Orochim, tem um canal do inferno chamado Orochim. Essa praga desse menino pegou um dos meus vídeos de um pesadelo que eu tive horrível, que o satanás, o incubus, se chama incubus, é um demônio do sexo. Ele entra na mente da gente e ele faz sexo. Satanás faz sexo com mulheres e homens durante o sonho. Então, isso é um pesadelo. É um pesadelo terrível. Ele pegou uma dessas experiências que Satanás fez com a minha mente na madrugada, eu acordei louco, querendo morrer e tudo, querendo me matar. Tem muitos anos isso. E nesse vídeo, ele zombou de mim e ele colocou nas redes sociais. Eu fui lá e deletei pra acabar e desativei o vídeo. Mas um rapaz, por causa da atitude do Orochim, um rapaz se converteu ao Evangelho. Um rapaz vendo a minha experiência, porque muitos passam por isso, um rapaz vendo a minha experiência com demônios, com demônios me possuindo, com demônios me mastilizando, tentando me matar, me enforcar. Eu gritava, mas ninguém me ouvia. Satanás, muita gente já passou por isso. Um rapaz passou pela mesma experiência, aceitou Jesus e ficou firme na igreja. Está firme na igreja. Então, se uma pessoa se converter através dos seus vídeos, você pode perder muitos inscritos, pode perder dinheiro, pode perder monetização, você pode perder o que for, mas você ganha o dinheiro de Deus na sua vida. Foi isso que eu pensei. Eu sou o único ex-travesti que está alcançando 100 mil inscritos no YouTube. 100 mil. E o YouTube, já tentei monetizar, eles não monetizam meu canal, eles rejeitam, eles tiram vídeo, eles tiram inscritos, eles tiram like, eles mentem, eles enganam, eu vou e coloco vídeo de novo, prego, tudo outra vez e vou orar, vou jejuar, entregue na mão de Deus e Deus me garante. Você entendeu? Não monetiza o meu canal, mas todos os dias alguém liga pra mim e fala, olha Flávio, Deus mandou eu abençoar você assim, assim assado, contanto por mês, por ano, por dia, e de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo, eu me sustento, eu cuido da minha casa, eu sustento minha família, eu me visto, eu me alimento e ainda divido tudo o que eu tenho, tudo o que eu tenho ainda divido com alguns meninos, com todos que vêm aqui, então você não pare, jamais, eu amei quando eu vi você falando da nossa vida, Deus está usando muitas pessoas pra este propósito, viu? Amém. Meus parabéns. Meus parabéns. você testemunha no meu canal, ainda que pequeno, a gente tem 20 mil inscritos, é um canal jovem, né? Inclusive, agradeço a humildade de participar de um canal com tão poucos inscritos nessa live, porque a maioria não quer, então a gente vê a humildade de Deus no seu coração, mas o seu canal, o seu vídeo já deu mais de 130 mil visualizações no meu canal, ainda pequeno. É, eu faço vídeo com pessoas que tem 500 inscritos, tem 2 mil inscritos, tem mil inscritos, eu faço vídeo, já fiz pra uns que tem 300 mil inscritos, tem uns que tem 600 mil inscritos, eu quero é aparecer em todo lugar, eu quero que todo mundo veja, quem não é visto não é lembrado, então tá lá, a vida do Flávio Amaral, ó, esses dias ligou um rapaz pra mim, mandou mensagem, quer dizer, falou, olha rapaz, tem uns 4, 5 anos que eu acompanho a sua vida, eu acreditava, achei que tu já tinha caído, caí nos braços do Jesus, caí, meu filho, todos os dias eu caio nos braços do Jesus, todos os dias eu peço, todos os santos dias eu falo, Jesus, me ajuda, irmão, a minha oração é tão simples, a minha oração com Deus é essa, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, a ficar firme, a romper em fé, a ser cada vez mais, homem de Deus, marido da minha esposa, pai de multidões, pastor de um grande rebanho, líder, e grande, são as responsabilidades, que eu tenho, para conhecer, eu tenho um metro e meio de altura, irmão, eu sou bem pequenininho, eu sou um gideão, viu, sou igual o Zaqueu, pequenininho, eu sou igual o Paulo, o menor, mas Deus é grande, na minha e na sua vida, você faça vídeo, todo dia, um, dois, e taca no seu canal, e fala para o povo se inscrever, e prega o evangelho, irmão, porque, falta só um pouquinho, para Jesus voltar, pouco, hein, falta pouco, eu acho que nos próximos anos, porque eu não conheço, nenhuma profecia, que ainda não tenha se cumprido, pois é, tático, não existe mais, para se concorrer, o governo do anticristo, já está sendo preparado, já está sendo preparado, querendo ou não, querendo ou não, se o ano que vem, esse presidente sair, se o comunismo, tomar de conta do Brasil, você já sabe, que é a preparação, para o fim dos tempos, se Deus não permitir, dessa vez, é mais um longo tempo, que Deus está dando, para a gente pregar, o evangelho no Brasil, ganhar o máximo de almas, para Jesus, buscar as almas dele, né, pois Deus já tem, os seus escolhidos, aqueles que ouvem, as praticam, lutam, esses são os que, vão reinar, vão herdar, o reino de Deus, e é gay, é lésbico, é travesti, é bandido, é drogado, é ladrão, é prostituta, é este povo, que a sociedade ignora, a igreja evangélica, e a católica, descarta, e Jesus vai lá, e abraça, através da minha vida, e da sua vida, Jesus está abraçando, o perdido, a qualquer preço, e aí já dá para a gente puxar o gancho, e falar sobre o tema dessa live, que é a perseguição, né, que é o avanço da agenda LGBT, e a tentativa de criminalizar a opinião, então nós vamos, eu queria que você comentasse, inclusive, essa notícia que eu tenho aqui, que eu acho que provavelmente você já tenha visto, né, que o Ministério Público de Minas Gerais, vai investigar o colégio da Igreja Batista, do pastor Jorge Linhares, por aquele vídeo, que Deus não errar nunca, e eles dizem que isso daí é para apurar um suposto crime de intolerância, discurso de ódio contra a comunidade LGBTQI+, e abuso de liberdade religiosa. O que o pastor tem a dizer aí desse, dessa, grande, daquilo que na minha opinião é uma perseguição, né, a liberdade religiosa. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, príncipe deste século, o diabo é o príncipe, a gente vê furiosamente Satanás levantou, Satanás deu poder. A Bíblia fala em Apocalipse. A pessoa vai lá em Apocalipse, lê Apocalipse 11, lê o mal vencerá o bem, os filhos das trevas matarão os filhos da luz, os escolhidos, nós, as trevas vão vencer o bem na terra, Jesus vai arrebatar a igreja. O que que eu vejo nisso? O fim. Irmãos, o que eu vejo nisso que você me perguntou, é o fim. É o fim. O governo do anticristo é o governo gay, é o governo miseravelmente anti-bíblico, anti-família, anti-casamento, anti-deus, é o governo anticristo, sentado no trono. Os príncipes deste mundo é o diabo no trono, mentindo, enganando, destruindo as crianças, as famílias, as escolas, a igreja, a religião, a sociedade, a comunidade. Pode ver que se você colocar alguma coisa no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, você é bloqueado, é estipado, tira seu comentário, violou as diretrizes da comunidade, a mídia manipuladora, o anticristo, os gays, as lésbicas, o travestismo, sendo imposição. É obrigatório a nasceitar, concordar e acertar bem. Daqui uns dias você é obrigado a ser viado, é obrigado a ser bicha, é obrigado a ser gay. É isso, porque eu era, eu era, eu queria que todo mundo fosse. Quando eu era gay, quando eu era bicha, eu queria que todo mundo fosse. Era lindo, é o arco-íris. E nem existe arco-íris, existe o arco. E é uma aliança que Jesus fez, Deus fez com Noé, com o povo dele. Botaram a íris. Mitologia egípcia, né? Mitologia mensageira, é íris egípcia. Eles roubam as cores, roubam a política, roubam a família, roubam os direitos, estão roubando o tempo, a água, a mídia, as marcas, eles estão, lembra da musiquinha? Tá dominado, tá tudo dominado. Tá dominado? Exatamente. Tá tudo dominado. Lembra a erotização das mulheres? Popozuda, tigrona, eguinha, pocotó. As mulheres perdem completamente o valor. Toda vida a mulher foi desvalorizada e taxada como cachorra, como tigrona, como égua, mulher vadia, prostitutas. As imagens das mulheres, eles jogam na lama, a imagem dos homens, eles afeminizam, efeminizam, fazem os homens serem frouxos, afeminados. As crianças têm que mudar de sexo quando é criança. O menino não pode ser menino, a menina não pode ser menina. Governo do anticristo. Agora vão cair matando em quem? No quê? Na Bíblia? Na palavra de Deus? No que é o único, a única verdade. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus disse isso em João 15. Ele disse no versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus disse isso. Surgirão falsos mestres, falsos profetas. A igreja evangélica, uma macumba e Adam Gófilo dentro das igrejas evangélicas. O povo ao invés de pregar a palavra é virando bombinha dentro da igreja, é virando palhaço, é virando cabra de cabra de cabra. É as mulheres rodando igual as negras, igual as loucas, e dizendo que é o movimento pentecostal, movimento do inferno. macumba gospel. Mentira de Satanás. O diabo entrou na igreja, Satanás está dominando o governo, o diabo está destruindo. Agora você vai dizer uma coisa. Eu vou te dizer mais uma coisa que esse vídeo, no nome de Jesus, vai alcançar milhares de pessoas. Vão ouvir o que eu estou te dizendo. No nome de Jesus. Cadê? Cadê? É uma pergunta que eu vou te fazer e você pensa nisso quando você vai dormir. Cadê o Sadraque, Mesaque e a Mente Negro? Cadê o Daniel? Cadê Jeremias? Cadê o João Batista, os Elias, os Paulos e os Pedro? Que não se prostraram ao governo, não se prostraram às Pesa, nem a Nero, nem a Nabucodonosor, não se prostraram a Manassés, não se prostraram aos reis da Terra e do Mundo, não se prostraram à política, não se prostraram à ideologia. E é aí que entra o verdadeiro cristão. Tá? Que o verdadeiro cristão não é pra ficar bancando de belo, de bonito e de rico, com o melhor carro, como todo mundo tem direito. eu também tenho direito, eu também gosto das coisas boas, mas o Evangelho de Cristo é bem diferente do que isso que estamos vendo por aí. Cléus, então, o cerco vai apertar, vai apertar, porque Deus vai apertar a igreja. Ó os escândalos, ó os escândalos. Evangelho, ó pastores adúlteros, safado, mentiroso, uns cobrindo os outros, né? Uns encobrindo pra quê? Pra não perder o status, pra não perder a palavra, pra não perder o prestígio, pra não perder, como que diga? Contratos, né? Pra não perder contratos, pra não perder congressos, né? Pra não perder agendas, pra não perder 10 mil, 15 mil, 20 mil de cachê, que eles chamam de oferta de amor, oferta de amor do inferno. Eles vão cobrar. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar, Cléus. Vai cobrar. Vai cobrar. Você entende? Então, coitado pastor, que Deus esteja com ele e que Deus livre ele. Mas, inevitavelmente, nós seremos presos, perseguidos e até mortos. Eu acredito que vai ser nos próximos anos, não vai demorar muito não. Não vai demorar 10 anos. O meu canal, o teu canal, é uma questão, uma coisa que eu não entendo, porque, assim, política e religião, hoje não dá pra separar. Hoje não dá mais. Por quê? Porque é a política quem vai colocar a gente na cadeia. Ou vai dar liberdade da gente continuar pregando e falando do evangelho. E eu não compreendo, eu fico assim, tentando entender, mas não dá pra entender. Como é que os crentes, e até se você puder me ajudar a entender, porque eu não entendo, pode votar numa liderança que é a favor de todo tipo de pecado, ideologia de gênero, etc, etc. E o povo sabe ver, porque a gente mostra, mostra o vídeo, mostra o vídeo, grava o vídeo, mostra o pau, e o povo continua defendendo essa gente. Pelo menos aí, 20, 30% dos evangelhos. Mas o que Jesus disse? Sugeriam falsos mestres, líderes mentirosos, o joio está no meio da igreja, Deus é que vai separar o bode das ovelhas. Até que o Eclesiastes fala, o tolo se inclina pra esquerda, mas o sábio anda pela direita. A Bíblia tem tudo. Tudo está escrito na Bíblia. Eu sei disso. Eu acho absurdo. Eu fiz até um vídeo. Tem mais ou menos umas duas semanas que eu fiz um vídeo que eu creio que eu tenho fé. Mas, se for a hora, Deus vai permitir que Satanás governe o Brasil e que todos sejam destruídos e que a igreja volte a ser primitiva. A igreja vai voltar a ser primitiva. Sabe por quê? Porque os grandes templos são casas de prostituição. as grandes religiões, as grandes denominações hoje, sabe o que são? Prostituições gospel. Agendas de prostitutas e prostitutos em cima dos altares, atrás do público, falando entregando profecia de prosperidade, de riqueza, de honra, entregando cartas, carros e mansões e esquecendo de dizer se arrependam o cambado de cobras, bando de serpentes, parem de pecar, largem suas lascivas, imoralidades e sexualidades, largem masturbação, pornografia e adultério e vão se prostar a Cristo Jesus e vão ter o reino de Deus. Jesus destruiu tudo, derrubou tudo no tempo, falou, fariseus, mando de hipócrita, falam, parem de fazer da casa de meu pai antro de perdição, parem de fazer da casa de Deus, vendas, vendem os talentos, vendem a palavra, vendem a Bíblia, vendem tudo, tudo gera em cima de dinheiro. é a igreja católica com a idolatria do inferno, vendendo imagens, textos, vendendo Bíblias, quadros, vendendo tudo é dinheiro, 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 dinheiro e a igreja evangélica do mesmo jeito, idólatra, mentirosa, vendendo talento, vendendo música, trocando música, vendendo isso, vendendo aquilo e esquecendo os gays, prostitutas, mendigos, craqueiro. Você anda no centro de São Paulo, que lugar que você mora? Eu já passei por aí, já passei por Maringá, Lins, Maringá, Londrina, já fui em todo esse lugar. Ó, São Paulo, inteira, a capital de São Paulo, você só vê uma grande cidade de lona e papelão, o povo morando na rua. Os crentes vão lá, dão cobertor, uma marmitex, Jesus te ama. Querem nem saber. Bota o vídeo na televisão, bota o vídeo no canal, tô fazendo a obra. Não tô dizendo que é pra parar de fazer isso, eu tô dizendo que não é o suficiente. Mas isso é culpa também dos políticos. Você acha que a política não podia acabar com a Cracolândia? Que os governos não podiam pegar todos eles e internarem compulsoriamente? Obrigatoriamente? mas eles não fazem porque querem que morram. Os políticos querem que nós morramos, morremos, sei lá como diz, morram, que morram todo mundo, que morram de coronavírus, que morram de peças, pragas, terremotos, eles querem que morram. Só que Jesus está voltando e vai arrebatar uma igreja, o evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus, o evangelho da salvação, não é Jesus te ama, e se arrependam. Se arrependam enquanto é tempo que Deus possa trazer através de todas essas pessoas que vão ver o seu vídeo, o nosso vídeo, que Deus venha trazer no meio de nós, dentro de mim, dentro de você, dentro de todos que estão ouvindo arrependimento porque a Bíblia, a Bíblia está se cumprindo. A Bíblia está se cumprindo. A Bíblia. A Bíblia. Essa palavra é fiel e verdadeira. Glória a Deus. O fim daquele que ouve e põe em prática o livro das profecias. O verdadeiro livro das revelações. O verdadeiro, aqui tem a verdadeira revelação. se arrependam de seus pecados. Vamos nos arrepender de ser gay. Vamos nos arrepender de ser bichas. Vamos nos arrepender de ser prostitutos. Vamos nos arrepender de ser pastores ladrão, adúlteros, miseráveis, mentirosos. Vamos nos arrepender de ser padres pedófilos. Vamos nos arrepender de ser mulheres prostitutas, lacivas imorais, serpentes, periguetes, gospel. Vamos nos arrepender de ser coronguete, gospel. Um bando de velha descarada, sem vergonha, nas igrejas, atrás de homens, ao invés de atrás da palavra de Deus. Um bando de homens safados, sem vergonha, com as calças arrochadas, mostrando o pacote, mostrando a bunda, se amostrando, querendo ser bicha, querendo se come, querendo mulher, querendo dar, querendo comer, querendo virar o demônio. O irmão é muito sério. É muito sério tudo isso que eu estou falando. Um bando de pastores vagabundo. Outro pastor famoso aí me chama de fresco, famoso, rico, teve tudo na vida, fama, prestígio, aí adulterando com as mulheres, com as iconiza e os líderes já cobertando para não cair, né? não cair, pois deixa eu te falar uma coisa, varão, vai cair Assembleias de Deus, vai cair As Batista, vai cair Presbiteriana, vai cair Adventista, vai cair Congregação, vai cair todas, todas vai cair em miséria e derrota, aquelas que não ouvirem a verdade de Deus e não colocarem prática, viu? E aquelas que fecharem a boca do profeta. vão cair tudo, eu tô falando que vai cair todas essas igrejas, elas vão cair porque elas não pregam Jesus, não, elas não falam de Jesus, elas falam dos seus próprios interesses, vai cair todas, a católica, vai cair tudo quanto é denominação, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, não ficará pedra sob pedra, não surgirá nada, os verdadeiros adoradores adorarão Pai em Espírito e Verdade, então vai cair imagens, todas essas imagens vai cair por terra, todas as religiões e denominações, paredes, todos os títulos, rótulos, apóstolos, bispos, bispas, espas, marimbundo, pastores, obreiro, diácono, vão cair todos, toda língua e todos os joelhos se dobrará e dirá que Jesus é o único Senhor e Salvador e só vai entrar no céu quem se arrepender de seus pecados, por isso é tão importante essa live, tão importante porque a mídia, as redes de comunicação tem grande poder de espalhar a palavra pela terra, use sua vida, use seu canal, use tudo que tiver ao seu dispor para pregar o evangelho porque Deus vai nos pedir conta do que nós estamos fazendo com que ele nos deu, beijo no coração de todos vocês. querido, foi um prazer enorme tê-lo aqui, eu quero aprofundar a amizade com o pastor, em nome de Jesus, eu vou aí lhe conhecer em nome de Jesus, a minha família mora em São Paulo, quando eu estiver por aí, no mínimo aí um abraço eu vou dar no pastor, em nome de Jesus, quero lhe conhecer, almoçar o seu ministério, eu quero ajudar o seu ministério, eu quero, Deus vai preparar, Deus vai desesperar, em nome de Jesus, vou fazer o seu site, como já mencionei, pastor, a gente trabalha com criação de site, vou fazer o site da Liberta por Cristo, vamos divulgar, vamos trabalhar, eu não quero nada, eu só quero dar, eu quero dar para a obra de Deus, eu quero abençoar, a obra de Deus, seja como for, nós queremos ajudar a obra de Deus, eu quero que o pastor deixe o seu pix, para que quem esteja ouvindo ajude, o pastor Flávio não é, o pastor Flávio é almas, ele ajuda almas, simplesmente, ele não faz nada além de ajudar almas, ele não constrói templos, ele não trabalha com nada que esteja a não ser relacionado às almas, a vida, deixe o seu pix para todos que estão ouvindo, pastor, fale que o projeto você tem com a chácara, para colocar ali pessoas que queiram deixar o pecado, conte aí o seu projeto em nome de Jesus, vou falar, eu vou falar da chácara, o meu pix é o meu celular, o meu número de celular, e vou encerrar com uma oração, porque é Deus que está no controle da nossa vida, e depois de uma palavra dessas estão pedindo dinheiro, não, a gente não está pedindo não, a gente necessita, a gente está, a gente apenas está falando, quem quiser, quem puder, quem tiver cheio de Deus, Paulo pediu, a igreja pede, a igreja de Jesus precisa, o evangelho não vai através de sopro, tá, nem só com palavras, mas com ações, a fé sem a obra é morta, como é que você fala que tem fé e não pratica a obra, não faz com as mãos, com os pés, com sua vida, tá, a gente recebe doações de roupa, de comida, eu vou a Brasília, eu vou ao Espírito Santo, vou ao Sul, vou a São Paulo, de carro, eu tenho um carro que eu ganhei, Deus me deu um carro, carro bom, não é um carro ruim, não, não é luxo, não, é necessidade, meu Pix é 13998085350, é o número do meu celular, é o meu WhatsApp, tá bom, isso é o meu Pix, e o meu sonho é comprar ou construir uma chácara, eu apenas tenho promessas, uma hora elas vão se cumprir, promessas de terreno, promessas de chácara, promessas de coisas, mas ainda nada se consolidou, eu creio no poder de Deus e na hora de Deus estou esperando em Deus, irmãos, e tudo que eu passo é para Deus, não penso mesmo em construir nada luxuoso, porque eu não quero, não tenho condições e não preciso disso, eu quero colocar cinco, dez, quinze rapazes lá dentro e ver a vida deles transformadas e depois lançá-los como semente, então você que pode e que quer, eu tenho, pastor, posso ajudar, ajude, nós vamos fazer conferências pelo país, conferências trans, transformados, vamos espalhar o evangelho de transformações pelo Brasil, transformações de homens, de mulheres que viviam no pecado da homossexuidade, hoje estão servindo a Deus, existem centenas de rapazes e moças que estão saindo da homossexualidade para servir a Jesus, se tem desejo, tem, tem vontade, tem, tem, tem quedas, tem, mas estão renunciando o seu eu, sua natureza pecaminosa para morar no céu, isso é muito sério, é muito sério, viu, então eu quero terminar dizendo a vocês que Jesus é fiel está voltando, se arrependa dos seus pecados, não troque Jesus por nada nessa vida, fuja das paixões, fuja do mundo, fuja, procure um lugarzinho na roça para você plantar e comer, procure se formar, procure se informar, procure se sustentar, procure viver o evangelho, fuja das grandes cidades, fujam das pessoas do mundo, fujam das péssimas amizades, fujam e procure Jesus como seu salvador, deixa eu orar, Senhor Deus e nosso Pai, toma a vida do Cléobis nas tuas mãos, a família dele, a minha família, a nossa família em Cristo Jesus, Deus toma todos os nossos projetos nas suas mãos, nos liberta de nós mesmo, da nossa concupiscência da carne, nos livra das tentações, nos dê o pão de cada dia no manar do céu, salva a nossa vida, usa esse vídeo Jesus para alcançar milhares de pessoas dentro dessas denominações religiosas, mentirosas, hipócritas, salva, salva os teus filhos, levanta os teus justos, Deus nos livra do mundo, da política, da miséria, da fome, nos livra do anticristo, das ideologias de gênero miseráveis e mentirosas, Deus, que pessoas possam compartilhar esse vídeo e o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, com poder e glória, espalhar este vídeo em toda a terra, eu creio, tomo posse dessa palavra, em nome de Jesus. Beijo no seu coração e da família, meu irmão, Deus... É um prazer enorme sentir a presença de Deus aqui, sentir a presença de Deus porque eu amo o evangelho genuíno. Isso é o evangelho, é a verdade. Quem não gosta, quem não gosta, sente raiva. Quem gosta, sente a presença de Deus. Não é verdade? Quem gosta, sente a presença de Deus. Então, se inscreva no canal do pastor Flávio Amaral, se inscreva também no meu canal, Cléuvis Casagrande, e vamos pregar o evangelho. Gente, ajude esses canais como os nossos a crescer. Tanta porcaria na internet, não é, pastor Flávio? Tanta porcaria. Um milhão, dez milhão, cinco milhões, vinte, trinta, quarenta milhões, YouTube pagando, os miseráveis, tudinho, mas Deus sustenta a gente, tá? Deus cuida da gente com o necessário, com o óbvio, com o justo e com o que é de bom. Quem é de Jesus também come o melhor dessa terra. Glória a Deus. Grande abraço. Grande abraço, Senhor. Um forte abraço. Amém. 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 Amém.